A conta de energia do consumidor está mais cara. Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a fatura de energia do brasileiro segue com o sistema de bandeiras tarifárias. O novo sistema define o aumento no valor da conta de acordo com a necessidade de acionar as usinas termoelétricas do país, o que causa impactos assustadores na vida dos brasileiros. De acordo com o IBGE, só este mês de março, o aumento da taxa de energia foi de 10% e o consumidor deve se preparar para a terceira parcela de aumento que será anunciada em abril. Com a falta de chuva e os planos do governo mal sucedidos, o dia a dia dos brasileiros fica difícil. A necessidade de utilização de alguns aparelhos domésticos, que são vilões em consumo de energia, faz o medidor disparar. O aumento também está inserido na taxa de iluminação pública. E quando chega a fatura mensal, o consumidor logo vê a temida bandeira vermelha. Aqui em casa, esse aumento vem subindo cada vez mais. A gente pagava R$ 50,00 no ano passado e agora mesmo a gente está pagando quase R$ 100,00 de energia. Que é essa tarifa da taxa, da faixa vermelha, né? Que cada 100 kW que a gente vem consumir a mais, a gente paga essa tarifa de R$ 5,50. E aí E aí E aí E aí